Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e eu hoje vou partilhar com vocês os meus produtos terminados. Confesso que eu sempre achei imensa piada este tipo de vídeos, as pessoas partilharem efetivamente produtos que terminaram até ao fim porque normalmente se isso acontece é porque a coisa é boa, por isso eu andei a fazer uma limpeza lá por casa e encontrei assim várias coisas que já tinha posto lá de parte ou porque me quero lembrar do nome ou porque simplesmente não as deitei fora e cheguei ao fim, portanto achei que era a altura pertinente então para gravar este vídeo para vocês. O nosso primeiro produto é de skincare que é este creme da Bioterm que é o Aqua Source Gel, eu conheço imensa gente que adora este creme e ele é realmente fantástico, eu confesso que não o comecei logo a utilizar assim que o recebi, mas desde que comecei nunca mais parei e aliás eu tenho não só este Aqua Gel, mas também tenho mesmo o sérum que utilizo até para preparar a pele antes de aplicar a minha maquilhagem e aquele sérum é realmente fantástico e o creme não fica nada atrás eu deixei mesmo o verasquinho completamente vazio porque é um creme que dá a hidratação que é necessária à pele mas sem ficar com aquela sensação sticky ou do creme ficar muito gorduroso na pele eu tenho a pele muito seca, mas conheço outras pessoas que também têm a pele mais oleosa e adoram este tipo de creme exatamente pela leveza que ele tem e pela hidratação porque lá está, só por ser um creme mais leve não significa que não hidrate bem e ele é realmente muito, muito bom. Este produto também está um bocadinho ligado à pele, mas eu também o utilizo muito no pós-maquilhagem que é este produto da Pixi Skin Treats que é o Glowing Mist e ele é fantástico se vocês gostam daquele aspecto glowy na pele até mesmo quando não estão a utilizar maquilhagem vocês borrifam pelo rosto, é super refrescante e para além disso dá um brilho mesmo muito bonito à pele sem ser quase aqueles espectros mesmo de glitter, não, dá um efeito brilhoso à pele sem ficar com um ar muito oleoso mas quase que assim um iluminador em garrafinha, é totalmente isso. E eu gosto muito dele não só para utilizar quando não estou a utilizar maquilhagem nenhuma e quero uma hidrataçãozinha com glow à mistura ou então para fixar a minha maquilhagem porque eu adoro esse efeito glowy na minha pele a minha pele é seca, portanto é uma pele que normalmente não é muito luminosa por si só e como eu gosto muito desse efeito acabo também por utilizar como setting spray quando quero uma maquilhagem mais glowy e natural e resulta realmente muito bem. Temos aqui mais um produto de skincare e pessoal eu prometo que este vídeo tem muito mais outras coisas para além de skincare, ok? mas eu tenho realmente utilizado muita coisa a esse nível, eu sempre adorei skincare principalmente tendo a minha pele com muita sensibilidade e sendo muito seca, eu gosto muito de experimentar produtos novos. Este aqui neste caso é uma água termal da La Roche-Posay que eu gosto imenso e ela é mais voltada não só para a hidratação quando vocês estão com calor ou até mesmo se estão a sentir a pele muito seca é ótimo para refrescar mas também para dar um retouch na vossa maquilhagem ou até mesmo quando vocês sentem que a vossa pele está muito... assim com um ar muito de pó que fica muito pesado. Este produto é ótimo porque como a água é assim bem fininha as partículas ficam realmente muito espalhadas pelo rosto e não estraga a maquilhagem, pelo contrário, dá-lhe um ar ainda mais fresco e eu realmente utilizo muitas, muitas vezes este tipo de produtos porque lá está. O meu grande objetivo na maquilhagem nem sempre é fixar porque eu não tenho esse problema. É mais devolver a hidratação à minha pele ao longo do dia e portanto para quem tem pele seca ou tem mesmo com tendência à sensibilidade eu acho que é muito importante. Nós temos sempre este tipo de produtos perto de nós e eu realmente também gostei muito desta água termal. Se eu senti que é assim tão diferente uma água termal convencional de outras marcas não senti. Acho que faz exatamente o meu efeito que as outras e se for por uma questão de marca acho que tecnicamente vou mais pelo preço voltar a comprar do que propriamente por a marca em específico. Para produtos de cabelo tenho apenas aqui um porque infelizmente eu tenho a tendência sempre de deitar as coisas fora logo de imediato no que toca a coisas de casa de banho. Portanto frascos de xampão, condicionador, essas coisas todas que eu também acho que são muito interessantes eu mostrar aqui. Eu acabo por não ter mesmo nada e só tinha mesmo esta embalagem que aliás eu já falei que é um dos meus xampões favoritos de sempre, um xampão seco que é este de Rézeme que é o Dry Shampoo Refresh and Revive e é o Instant Refresh. Eu gosto imenso dele e o nome diz exatamente aquilo que eu mais adoro nele. É que ele refresca mesmo, o cor cabelo dá volume ao cabelo e vocês sentem que a cabeça está novamente lavada, apesar de não terem lavado com xampão o cabelo, o que é ótimo. E uma particularidade muito especial deste xampão seco é que é ótimo para quem tem cabelos escuros, porque cabelo claro é sempre mais fácil adequarmos o xampão seco, mas este aqui da Rézeme, até mesmo quando eu tinha o cabelo muito escuro, sempre foi o meu aliado nesse sentido porque não dava aquele efeito branco no cor cabeludo, o que é sempre uma coisa que nós andamos a tentar fugir por isso, sem dúvida que recomendo se vocês nunca experimentaram a comprarem e darem um olhinho porque é um produto de supermercado que não é muito caro e realmente vale muito a pena testar. Ah, já me ia esquecendo, eu tenho aqui um produto que não está terminado, confesso, mas é aquele produto que eu sinto que estou sistematicamente a comprar e a deitar fora a embalagem, portanto eu senti que fazia sentido mostrar-vos aqui neste vídeo, que são estas toalhitas da Primark, que são as PS Missler Wipes, que são estas cores de rosinhas. Eu confesso que já experimentei algumas, até mesmo de supermercado e até mesmo da Primark, que a minha pele não se deu bem a minha pele é muito sensível e para ela não ser sensível é seca, como já vos tinha descrito anteriormente. E eu não sei porquê, mas tudo o que normalmente está associado à palavra Missler funciona muito bem na minha pele portanto eu sinto que estas toalhitas acaba também por ser um bocadinho por aí e o facto também de me terem chamado a atenção elas até dizem que é para todo o tipo de peles, mas realmente a minha pele seca funciona muito bem e é curioso porque eu já utilizei toalhitas mesmo para pele sensível e seca da Primark mas não gostei tanto do acabamento, do efeito e do pós-toalhita, ou seja, quando eu termino de tirar a maquilhagem a minha pele fica logo com um aspecto muito mais saudável e um bocadinho mais hidratado, como eu já tinha descrito portanto eu gostei muito delas e cada vez que vou à Primark é sempre uma compra que eu faço porque realmente nunca são demais e fazem parte do meu ritual de desmaquilhagem. Uma coisa da Primark que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar é sobre pestanas falsas e estas caixinhas são permanentemente esvaziadas todas as semanas praticamente por mim porque eu adoro estas pestanas falsas e sem dúvida que tinha que vos falar um bocadinho acerca delas porque é sempre um produto que está praticamente vazio no meu tocador e estas são as Flutter, elas custam 1,5€ também na Primark e eu adoro estas pestanas por dois motivos elas são ótimas para colocar, elas são realmente muito fáceis de aplicar é uma pestana que vocês normalmente não vão precisar de cortar porque é uma pestana que já é meio termo, não é totalmente até aqui ao cantinho interno o que cabe por dar alguma flexibilidade e a maioria dos olhos não vai necessitar de cortar a pestana e o outro grande motivo é o facto de serem extremamente naturais ninguém dá conta que vocês estão a utilizar pestanas falsas porque elas realmente realçam muito a vossa pestana e acaba por ter um acabamento muito bonito seja para o dia a dia, seja para uma festa até mesmo para quem está a começar a utilizar pestanas falsas eu acho que este é um perfeito partido e assim um primeiro amor que vocês vão adorar experimentar agora sim, mais dentro da onda de maquilhagem, assim à séria temos aqui um dos meus produtos favoritos de rosto que é esta base da Too Faced, que é a Peach Perfect eu já estou no segundo tubinho e também estou a terminá-la ela é realmente fantástica, é a base que eu estou a utilizar neste momento e ela dá um acabamento bem sequinho e natural ao mesmo tempo à pele a pele acaba por ganhar alguma luminosidade com esta base e não só, eu acho que é uma base que acaba por ser mais espessa tem muito boa cobertura ela tem uma cobertura excelente mas não dá aquele efeito oleoso ao longo do dia nem é necessário vocês utilizarem muito produto para ficar impecável portanto, eu gosto imenso dela e é realmente um produto que dura imenso, imenso tempo eu comprei-a pela segunda vez já há cerca de 4, 5 meses e ainda tenho o meu tubo mais ou menos aqui por esta zona portanto, esta aqui eu já terminei há muito mais tempo eu normalmente sou entre o tom nude e o light base se não estou a erro, que é que eu estou a utilizar neste momento e eu gosto mesmo muito dela é uma base que se adapta muito bem e curiosamente conheço várias pessoas que também a utilizam e gostam muito dela exatamente porque é uma base que cobre bem ela é espessa a aplicar mas acaba de ficar com um efeito muito natural e luminoso de seguida temos aqui então este primer da Becca que também adoro que é o First Light Priming Filter foi a primeira vez que eu o utilizei e realmente tem todas as coisas que eu gosto num primer não só deixa os poros super disfarçadinhos também faz com que a base adira melhor e para além disso tem um efeito iluminador na pele e eu acho que já me estou a repetir tanto ao longo deste vídeo a falar de iluminação da pele mas é realmente uma das minhas preocupações e é uma das coisas que eu mais gosto de ver na minha pele acho que resulta mesmo bem este tipo de produtos com esta característica de iluminação portanto eu tento sempre ir por este tipo de produtos e como vocês podem ver ele tem uma particularidade muito interessante que é ele é roxinho mas na pele ele acaba por ficar translúcido e até acaba por camuflar um bocadinho a vermelhidão se vocês têm um bocadinho de vermelhidão aqui na zona de nariz ou até mesmo na zona da olheira ele disfarça muito muito bem eu normalmente aplico por todo o rosto porque sinto mesmo que ela agarra bem a maquilhagem se for aplicado em todo o rosto eu sei que há pessoas que gostam mais de aplicar só na zona T ou até mesmo aqui na zona das pochechas que é normalmente onde os poros são mais evidenciados mas realmente eu aplico sempre em todo o lado para garantir que a base também dura mais tempo estamos a chegar ao fim dos nossos produtos e tenho aqui neste momento comigo um produto da Benefit que eu também gosto muito que é o Gimme Brow já é a segunda ou terceira vez que eu volto a adquirir o produto porque ele é realmente fantástico eu sou o número 3 e o que é que acontece? o que é que este produto faz ao certo? ele é como se fosse um gel de sobrancelha que tem cor portanto é super fácil principalmente para quem não gosta muito de preencher as sobrancelhas com creme é muito muito fácil porque vocês escovam apenas a vossa sobrancelha e fica logo com uma certa cor o que acaba por ser muito fixe para quem tem uma falhazinha ou outra eu no meu caso utilizo para dar um acabamento mais natural à sobrancelha porque por vezes quando eu passo o gel para fazer mesmo o desenho da minha sobrancelha porque eu tenho várias falhas e normalmente gosto da sobrancelha um bocadinho mais volumosa e farfalhudinha eu acabo sempre por passar este produto a seguir de passar o gel para ficar os pelinhos mais definidos e também mais evidenciados para não dar aquele efeito que tem um retângulo montado apenas com o gel por fim, não tão menos importante temos aqui este corretor da NABLA que é o Close Up e eu sou a cor Porcelain eu gosto muito deste corretor foi um daqueles que me surpreendeu pela positiva aliás, ele vinha num kitzinho que também trazia um pó compacto solto que eu também utilizo muito e gosto imenso aliás, ele provavelmente vai aparecer no outro próximo vídeo deste se vocês gostarem da ideia porque ele também está mesmo a terminar e eu gosto muito dele porque ele tem uma cobertura mais levezinha ele não fica muito pesado e acaba por iluminar mais uma vez, eu sinto que estou repetindo tantas vezes a palavra iluminar neste vídeo mas ele dá mesmo aquele efeito iluminado debaixo da olheira que muitas das vezes é o que nós desejamos não é verdade? ficar com um ar assim mais acordadinho e mais bem disposto no rosto e o corretor é sempre daquelas coisas que está imenso jeito e por incrível que pareça ele faz muito lembrar um produto que anda com mega hype que é o corretor da Tarte porque tem assim este aplicador grandinho tal como o da Tarte e acho que até mesmo o efeito e tudo é muito semelhante portanto, eu gostei imenso dele é um corretor que dá assim um ar bem iluminado, bem fresquinho para o dia a dia e se calhar eu confesso que se fosse para uma festa ou para uma coisa que eu quero mesmo que a minha maquilhagem fique ultra snatch eu se calhar escolheria outra coisa mas para o dia a dia eu gostei imenso dele é super confortável e não cria aqui linhas por baixo do olho que normalmente eu como tenho aqui algumas preguinhas tenho dificuldade às vezes de encontrar um correto ou que não me faça isso e este realmente é ótimo porque vocês aplicam passam um pozinho bem leve e ele fica impecável durante o dia inteiro e pronto pessoal este foi o meu vídeo de produtos acabados eu espero muito que vocês tenham gostado e por favor se vocês quiserem ver mais vídeos deste género aqui no canal deixem aí nos comentários abaixo as vossas sugestões porque eu gostei imenso de gravar este vídeo e acho que é muito fixe nós vermos mesmo os produtos acabados acho que é bem satisfatório olhar e ver as coisinhas terminadas ou até mesmo quando nós chegamos a uma sombra que gostamos tanto e vemos a panelinha mesmo o fundo da panelinha é realmente gratificante e sabe muito, muito bem saber que nós investimos num produto e que estamos realmente a gostar muito de utilizar não se esqueçam obviamente de deixar um grande gosto neste vídeo subscrever no botãozinho vermelho aí embaixo se ainda não fizeram e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti